Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente na nossa série de Minecraft, a lena dos campeões. E é o seguinte, pessoal. Hoje a gente tem muitas missões pra fazer e principalmente upar os nossos pokémons em meio a essa chuva insana. Cara, tem alguém ali? Olha o grande Vector aí. E é o seguinte, pessoal. Olha só, eu já coloquei aqui pra cozinhar várias apricornes. Então vamos pegar elas aqui. E o que mais que a gente precisa? Vamos fazer Ultra Balls, porque no vídeo passado faltou, velho. Vocês viram que faltou. E na real, não sei nem se é isso que falta pra mim agora. Mas de qualquer forma, tá aí. Vamos amassar os discos, ó. Eu já tenho. Ok, ok, ok. Tem carvão aqui? Tem. Então show. Eu sei que tem um esquema que faz automático, galera. Já falei sobre isso no vídeo passado. Que isso? Barulhão. Mas, né, por enquanto não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. E vamos ver aqui as bases de disco pra gente amassar, gente. Iron disc, iron disc. Ok. No problem. Eu acho que primeiro a gente tem que colocar isso daqui, velho. Depois a gente faz a parte de cima. Porque eu já tenho algumas partes de cima daqui prontas. Então já viu, né? Ok. Vocês me falaram também bastante pra eu fazer Dusk Ball, que é boa, né, gente? Só que, né, já tá tudo pronto aí agora. Depois a gente vê. E bom, galera. Ó, se liga. Os pokémons que a gente vai treinar hoje seriam o Hoot Hoot, o Pygnite, o Larvitar. Agora... Hum, agora eu tô em dúvida entre o Zanguzzi e o Ted Wurst. Eu acho que eu vou upar o Zanguzzi. O Snorlax eu vou usar e a Kirlia, beleza? Os outros vão ficar aí meio de repouso. Esse daqui, galera, esse Torte que eu... Muita gente me falou aí pra emprestar pro Montalvão, pra ele cruzar lá com o dele. E sim, eu vou fazer isso. Vou ver se você até pega um filhote pra mim. Não sei quais as vantagens de fazer isso. Me falem aí, por favor, se vocês souberem. Vocês com certeza sabem, né? E é nóis. É nóis, que heróis. Então a ideia hoje não é nem capturar pokémons. Seria treinar pokémons. Mas eu quero, né... Olha o Whipping Bell, velho. Dois aqui? Ah, cadê o Pygnite, velho? Pygnite, vem cá, hein? Eu acho que ele vai levar um couro desse Whipping Bell 39. Mas se a gente conseguir detonar ele, vai ser muito bom. Flame Charge. Ih, já me paralisou. Ô, bichinho. Aê, acertei! Yo! Tô paralisado, mas consegui, galera. Grande Pygnite. Tá, ele... Ember. Ai, velho. Não deixou ele pegando fogo. Vamos lá, Pygnite! Força! Nossa, quase, galera. Esse Whipping Bell vai pra fita logo, logo, hein? Vai, mano. Coloca... Ai, falhou, droga. Yo! Nossa, ganhei muito XP, velho. Isso é louco, hein? Ah, é. Roll Out. Pessoal, antes de eu tomar conclusões precipitadas a respeito do Pygnite, eu vou dar uma estudada aqui. Pera aí. Tá, pessoal. Essa daqui é uma skill que, na verdade, faz o nosso Pokémon ficar rolando e acertando ele durante várias rodadas. Ahn... Esse daqui... Eu acho que eu não vou usar, galera. Sinceramente, eu acho que eu não vou usar até porque o Power é 30. É mais fraco que qualquer um. É mais fraco que qualquer um. E esses daqui eu acho interessante, por enquanto, pelo menos, ok? Então, deixa quieto. Beleza? Bom, deixa eu ver. Tinha mais um aqui. Tinha mais um Whipping Bell, mas pelo jeito ele já foi embora. Ah, mano. Vem você também, hein? Vamos queimar todo mundo aqui, gente. Essa chuva não passa, velho. Não passa. Bom, o que eu ia fazer? Vem minhas Pokébolas e aproveitar e curar o meu Pygnite, que está semi-lamentável hoje. Leveu umas porradas hard aí, né, gente? E é isso aí. Larvitar. Larvitar é interessante a gente ver também, né? Ok, galera. 13? 13 eu acho que tá bom, né? Nossa, o que que eu tô jogando Pokébola aqui? Vê, tô loucão. Certo, certo. E conseguimos aí 13 Ultra Balls. Show, né, galera? Muito bom. E aproveita e fica queimando aí mais coisas. Beleza, gente. Agora sim a gente pode sair. E é isso aí, mano. Eu tenho que dar mais uma estudada aqui, gente. Pera aí. Ok, galera. Agora mais ou menos eu já sei aqui quais habilidades são boas. Ah, mano. Sai fora. Pra todos os Pokémons que a gente tem. Eu tô jogando agora com o... Hoot Hoot. Boa, boa. Vamos matar esse cara aí porque... A gente vai conseguir, ó. Boa. Upar ele e vai conseguir voar daqui a pouco. E temos novidades, galera, sim. Temos novidades insanas. É o seguinte. A gente vai voltar lá pro spawn porque tem algumas coisas pra gente ler por lá. Aí você senta, véi. Sai fora, Zanguzi. E é isso aí. Vamos upando esses Pokémons enquanto isso. Eu tô querendo upar em especial o Hoot Hoot e o Pignite pra emboar. Pra gente ficar boladão. Até porque os outros, galera, são fortes já. Na verdade, nem todos são fortes, né? Por exemplo, Snorlax é forte. Mas Zanguzi e Larvitar não, né? Só que o Larvitar eu quero upar com calma. E é isso aí. Cara, será que eu tô indo pro lado certo do spawn? Eu acho que sim. Ih, rapaz. Isso aqui não vai dar boa pra gente ir, hein, mano? Tô atravessando a casa de todo mundo aqui. Ai, caraca, véi. Será que dá pra passar aqui? Não, pior que não dá, véi. É o seguinte, ó. Mas eu quebro, tá, gente? Não vou deixar aí sujeira no caminho dos outros. E esse Hypno aí? E esse Hypno? Quem é você? Quem é você? É uma treinadora? Será, véi? Level 28? Será que o Pignite dá conta, galera? Será? Vamos ver. Dito! Eita, nós! Um Ember? Vamos queimar. Ai, caraca, virou embora. Tá, né? Vamos dar um Tackle nele? Ô, louco, mano! Ele, com certeza, é mais forte do que eu, né, gente? Na verdade, eu acho que eu consigo matar ele com esse Emboar, galera. Ai, mais uma, mais uma, vai! Ai, ele me matou, véi! Não acredito! Hoot, hoot! Tenta dar um hit que eu consigo matar ele, véi. Ah! Pior que eu vou ter que apelar aqui, galera. Vamos ir de Snorlax, porque senão não vai dar certo. Inclusive, a gente tem Leak, Amnésia, Amnésia... Interessante. Defense Curl. E Chip Away. Vou usar isso, não sei como funciona esse ataque. Matou ele. Yo! Voltorb, 28. Chip Away. Esse ataque me parece muito forte, velho, ó. Boa, e sim, hein? Leak. Anorite. Paralisei ele, boa. Temos aí um ataque fantasma no nosso Snorlax. Legal. Solosis. Caraca, véi. Tem uns pokémons aí que eu nem conheço, véi. Ah, esse aí se cura. Beleza. Já era, mano. Aqui tem Snorlax, rapaz. Ah, Sentret, qual que é? Toma aí. O louco! Ah, eu tô com o Larvitar. Tá certo, Chip Away. Ele tem a mesma ataque que o Snorlax. Vai, Larvitar. Boa. Sentret já era. Bom, ainda bem que a gente tá indo em direção também a um centro pokémon, porque a gente já cura esses aí. Eu não devia ter batalhado com aquela ali, não, por enquanto, né? Porque a gente apanhou um pouquinho, né, véi? E olha o Zanguz aí. Zanguz 29, vamos correr dele. Corre dele, corre. Boa. Vamos lá, gente. Tem muitos pokémonzinhos por aqui. Ei, que isso? Nossa, que treta, hein? Que treta, maluco. Bom, então... A ideia, então, é batalhar hoje bastante, chupar principalmente alguns pokémons aí, os mais fracos, e ler o recadinho que a gente tem ali, que vai ser bem da hora, galera. Só que pra gente cumprir... Eu já sei o que é, tá? Pra gente poder cumprir esse recado que a gente vai ler, a gente vai ter que sofrer bastante. Sofrer muito! Esse pokémon aqui... Ah, sai fora, véi. Não vem pra cima de mim, não, que hoje eu estou fraco. Hoje eu estou semi-fraco pra batalhas. Tá, se eu não me engano, o centro pokémon, véi, é por aqui, galera. Vamos procurar, né? Vamos procurar... Ah, não, caiu na água. Que saco! Aí. Aproveitando e vamos dar aquela olhada, né? Pra ver se tem alguma Magikarpa aí, né? Vai se saber, né, gente? Vai se saber... Opa! Esse Lady Bar, ele sempre gosta de apanhar, né, gente? Ah, errei. Oh! Nossa, errei hard aqui, hein? Agora você já era, Lady Bar. Uh! Só dá um Flame Charge nisso aí, ó. Já era, véi! Boa! Boa! O XP que a gente ganha com esses pokémons aí, level baixo, é muito pequeno, véi. Então eu acho que nem vale a pena. Olha quantos Slowpoke aqui. Que da hora. Slowpoke. É o tal do Pokémon insano. Tem um Cadabra ali. Cadabra. Galera, vamos ver aqui se eu tô indo no caminho. Nossa! What the fuck estão fazendo na minha vida, gente? Eu já... Ei, sai fora. Eu já passei do bagulho, galera. É pra cá, ó. Nessa direção aqui eu já tava pegando uma rota desconhecida. Mas foi legal porque a gente viu aqui pokémons diferentes, não é mesmo? Slowpoke e tudo mais. Ó, tem alguma coisa voando ali. Inclusive eu vou colocar o Ruchihut pra batalhar aqui, ó. Oh! Boa! Vai lá, Ruchihut! Vai, não... Ah, não acerta ele, véi. Sou chato. Boa, conseguimos. Oh! Corroupamos com o Ruchihut. Nice! Level 15. Ó o Gobate, o tamanhão dele. Deixa eu ver onde estou. Quem sou eu? Ah, o negócio é atravessar aqui, ó, indo na direção... Nessa direção. Ó, tá lá, ó. Já achamos. Inclusive, galera, antes de mais nada, eu queria dar uma olhadinha aqui. Tem uns pokémonzinhos aqui legaizinhos. E vamos ver. Parece que tem uma placa avisando, véi. Aviso. Tá. Não era ali. Por acaso, não era por ali. Tem alguns drowsies por aqui. É o seguinte, véi. Vamos batalhar com esse drowsie. Daí eu jogo Snorlax. E o Snorlax desce a porrada nele. Ah, ele fez eu dormir, gente. Leak. Leak. Nice. Paralisei ele e é super efetivo contra esse drowsie, véi. Mais um leak. Uou! Será que o Ruchihut ganhou XP? Ganhou 500 de XP. Vamos lá. Mais um drowsie. Peguei o drowsie. Ai. Opa. Você não, cara. Você não aguenta a porrada. Manda o Snorlax que ele tá de boa. Ah, véi. Fez eu dormir de novo. Esse drowsie só faz isso, né? Véi. Drowsie e hipniss só fazer dormir. Mas quando eu acordar, rapaz... Aí, ó. Toma. Beleza. Vamos upando o nosso Ruchihut assim. Já tá level 16. Cara, cadê os avisos, gente? Será que tem que voltar lá pro spawn mesmo? Ah, tem uns angus aqui, ó. Esses angus estão pra... Ih, 56. Deixa quieto, véi. 56 é... Bogueira louca, hein? É, gente. Acho que tem que voltar lá pro começo, velho. Vamos ver. Informações sobre ginásios. Yo! Era isso que eu tava querendo, gente. Ginásios. O que é isso aqui? Vector? Vector e... Acercasio. Tá. Tá, galera. É um livro pra cada um. A gente vai pegar. E vambora. Vamos lá, que isso aqui a gente tem que obrigatoriamente ler em vídeo, tá? Todos os participantes. Vamos lá. Está liberado o primeiro ginásio da jornada Jouto. E está permitido postar do dia 13 do 11 em diante. Que dia que é hoje? Hum... Pera aí. Hoje é dia 12. Esse vídeo provavelmente vai no dia 14. Enfim. Já podemos soltar, gente. Ginásio 1. Violet City. Líder Faulkner. Especializado em pokémons voadores. Está aí as coordenadas. Levar o pokémon com o level máximo 49. Recomendo esse level 35 a 45. Embargo dia 6. Ok. Dia 13. Simples assim, gente. Então, a gente já pode ir pro ginásio. Só que, ó. Vocês viram que o recomendado é do 35 ao 45, velho. Não pode passar de 49. Então, ó. O único pokémon que a gente tem aí nessas proporções é o... O Snorlax, né, velho? Por enquanto. Porque o resto está tudo fraquinho, gente. Inclusive, está muito fraquinho. Vamos matar Drowze, então, velho. Vamos lá. Rute Rute. Eu quero levar esse Rute Rute, galera. Quero levar ele sim. Olha lá, Snorlax. Você vai carregar todo mundo agora, cara. Literalmente. Yo! Rute Rute. Rute Rute. Rute Rute. Rute Rute não dá conta ainda, galera. Não dá conta. Boa. E o primeiro ataque do Drowze quase sempre é o Sleep, né? Que faz a gente dormir. Yo! A gente ganhou Reflect, galera. Pera aí. Pera aí que eu tenho que ver se o Reflect é bom ou não. Por um lado, esse Reflect é bom, galera. Pera aí, ó. Hum. Tá. Ele meio que bloqueia ataques físicos por cinco turnos. Hum. É melhor que isso aqui, né, gente? Grow. Se bem que tem gente que gosta disso aqui, hein? Pack. Vamos usar isso aqui, velho. Vamos colocar. Boa. Eu estou aqui olhando para os lados, gente, porque eu estou ouvindo alguns movesets que seriam bons para cada Pokémon que eu tenho. Então, se liga, velho. Estou estudando a parada aqui, hein? Charbock. Charbock. Pignite. Ih, é level 38, rapaz. Ih, rapaz. Flame Charge e Amber, velho. É super efetivo, né, não? Deixa eu ver. Na verdade, não. É super efetivo, né? Super efetivo. Ai, caraca. Matou, meu. Vamos lá. Snorlax, é com você. Dá uma lambida nela. Oh! Não é efetivo? Ship away, defense curve. Ah, tá. Nossa senhora, galera. Aí sim, hein? Uou, nosso Rute Rute está quase virando um Knockdown. E eu acho que quando ele virar um Knockdown, a gente já pode voar com ele, velho. Não tenho certeza, né? Rute Rute, é você agora. Ó, quero ver você se virar agora, hein, mano? Boa. Ih, ele consegue matar alguns, gente. Ele não é tão frágil assim. Eu quero ficar aqui por perto, porque aqui tem um centro Pokémon que a gente pode curar os nossos Pokémons. E não precisa ir ficar indo longe. Se eu não me engano, esse Centrete é o quê, galera? É elétrico, ele? Pior que eu nem sei, velho. Ou é aquático? Eu ia falar que ele tem vantagem contra mim, mas eu também nem sei, velho. Level 18. Falta pouco, galera. Pô, esse Pokémon aqui. Starly, né? Acho que tá um estilosinho ele. Pack. É, ataque voador não vai... É, tá bom, né, velho? Boa! Eu ganhei o coisa... Eu ganhei o carne de galinha aqui, gente. Olha! Farfetch, galera! Que massa! Ô, louco, hein? Que da hora o Farfetchzinho. Mas eu não vou lutar contra ele, porque ele é meio fortinho. 44. E o primeiro ginásio é de Pokémon voadores, galera. Assim como na jornada Joto. Mentira, nem sei. Mas deve ser. E Pokémon voadores, então, seria ideal a gente treinar o Pikachu. O que mais? O Pignite faz sentido. O Larvitar também. Ou não? É, sim. Mas o Pikachu seria o ideal Pokémon elétricos pra gente ter uma super vantagem contra eles, né? Mas tranquilo, tranquilo. Acho que a gente vai conseguir de boas. Olha mais uma Arbok ali. E eu estou empolgado, porque o Ruchihut vai upar, velho. Vai upar e rápido. Esse daqui é elétrico, né? É a Mewtank. A Mewtank é um Pokémon interessante, velho. É Milk Tank ou é Mewtank? É Mewtank? Vamos ver. Mewtank! Ó. Vai lá, Snorlax. Mano, acho que aqui qualquer ataque que eu der eu mato ela. Eu só troquei de Pokémon porque ela é elétrica, então já viu, né? É isso aí. Cara, precisava de uns Pokémon um pouquinho mais fortes só pra ganhar um XP bolado pro Ruchihut. Será que é Sarbok? Será? 22? Boa, boa, boa. Calma. Snorlax. Grande Snor... Eita, nós já deu um bite aqui, velho. Cuidado com a cobra insana, galera. Yo! Eu tô congelado, velho. Como assim? Ô, louco, velho. Ah, é só que me falta mesmo a Arbok conseguir matar o Snorlax. Aí lascou também. Se bem que ele leva 22, o Pig Knight dá conta daí, né? Acorda, Snorlax! Aê! Yo! Boa! Boa! Whipping Bell. Tem um Fearow. O Fearow também a gente poderia voar nele. Mas é um Pokémon meio, né? Meio sem graça, gente. Olha essa casa que bonita. Cara, que casa bonita, hein? Gostei, gostei. Tem um prédio aqui muito bonito também. E essa casa aqui é parecida com a minha, velho. Muito parecida, né? E o teto do Montalvão ainda está sem teto, velho. Que loucura. O Electabuzz ali, gente! De novo, velho! Opa, e esse orelhinho aqui, velho? Quem é você? Plusley, sei lá, velho. Leva 25, que da hora, velho. Oh! Oh! Eu vou jogar o Pig Knight, galera, pra não matar ele. O que é ataque? Calma aí. Flame Charge. Ai, paralisou. Esse que é o problema, gente. Ele paralisa esse Electabuzz. Miserável. Thunder Punch. Flame Charge. Toma essa. Mais uma, velho. Thunder Wave. Cara, ele só quer ficar me paralisando. Thunder Wave é um ataque super interessante, né, velho? Já vou jogar uma Pokébola aqui, uma Ultra Ball. Se a gente pegar esse Electabuzz, velho, pro primeiro ginásio, é muito show, velho. Muito bom ele. Yo! O Electabuzz foi pro PC. Show de bola, galera. Podemos treinar ele, velho. Podemos treinar, sim. Mew Tank. Vem cá, Mew Tank. Eu quero batalhar com você. Vai, Snorlax. Tá, tá tomando leite ali. Ship Away. Yo! Beleza. Eu vou ganhando couro, né, quando eu vou matando esses Mew Tank. Acho que esse daqui é o level mais alto. Acho que o Rute Rute dá conta, velho. Ou pro ar. Vamos ver. Se bem que se ele dá um choque na gente, velho, lascou também. Aí, ó. Ah, consegui. Tranquilo. Uou, será que ele vai evoluir? Uou, galera. Rute Rute is evolving. Olha que bonito. Vai, mano. Knock Down. Que da hora a evolução, galera. Só que esse Knock Down, ele é meio pequeno, né, gente? Será que dá pra voar em cima dele? Será? Ah, né? Ele é grandezinho até. Nossa, ele é muito bonito, galera. Eita, nós. Olha que porta legal, velho. O louco. Deixa eu só ver isso aqui. O louco, velho. Wooden Glass Door. Depois eu vou ver essa daí. Que porta massa, velho. Epa. Esse aqui é um Shiny, galera? Ou não? Vem cá, vem cá. Knock Down. Pack. Back. Ah. Isso. Aí. Aí. Mais um. Me paralisou. Skip. Ah, vamos capturar isso aí também, velho. Eu tenho muita outra ball, então é tranquilo. Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Se eu conseguir, eu tô feliz. Eu consegui. Eu não sei se era... Ah, era nada, velho. Psst. Tá. Eu não sei, galera. Tem alguns Pokémons que realmente eu não conheço. Mas tranquilo. Eu já tenho o Electabuzz, então... Já tenho o Pikachu. O Knock Down, galera. Agora sim a gente pode testar se a gente consegue voar em cima dele ou não. Olha que bonito, galera. Caramba, velho. Estou feliz, gente. Estou feliz. Achei esse livro aqui e... Yo! Opa, será que dá pra voar? Nossa senhora, galera. Ai. Acidentes acontecem. Calma aí, Knock Down. Ele não aguentou com o nosso peso. Essa que é real. Finalmente o nosso Pokémon voador, galera. Voa, filhão. Voa. Voa. Nossa senhora, galera. Que top. Olha a altura que eu estou, velho. Olha a altura que estamos, gente. Ele é muito bom. Eu pretendo levar esse Pokémon até o final, galera. Vamos ver, né? Vamos ver. Vocês me falaram tanto dele, velho. Que eu fiquei assim, bem empolgado com ele. Minha casa é essa daqui. Imagino que seja essa, pelo menos. É meio lagadinho andar voando, galera. Mas é muito mais rápido e a gente nem fica com fome, né? Isso que é bom. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos recuperar ele. Vamos recuperar aqui todos os Pokémons, na verdade. Vou tentar deixar pelo menos nível 35 todos, galera. Vai ser difícil. A gente vai ter que fazer uma maratona aí de vídeos de Up. E vamos ver. Eu vou, então, upar o Electabuzz no lugar de quem, velho? Eu acho que, a princípio, no lugar do Zanguzzi. Vocês estão falando muito para usar o Zanguzzi. Mas a gente tem prioridades no momento, velho. O Electabuzz não é aquele Pokémon que a gente fala... Minha nossa, que coisa boa, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aquela porta. Como que era o nome dela, velho, agora? Seu que, Dor... Olha essas cadeirinhas, que bonito, gente. Wooden Couch. Como que faz isso? Y, ué? Oh, eu quero ver a receita dessas porcarias, gente. Não dá para ver, não? Tá. Vamos escrever aqui, ó. Door. Não. Door. Ah, tem algumas... Algumas que aparecem e outras não, né? Que loucura. Tá. Ó, dá para fazer uma porta de ferro. Que louco, mano. Cada coisa de doido que tem aqui. Tá, eu queria aquela... Olha essa Reinforced Door. Que top. Tem uns bagulho muito louco, gente. Espera aí. Ah, é essa daqui, né? É essa que a gente viu? Como que é o nome? Wooden Glass Door. Iron Glass Door. Eu vou fazer uma dessas daqui, ó. De ferro, velho. Só para ver qual é que é, mano. Tem os mods aí, galera. Muda tudo o jogo e a gente nem conhece muitas coisas. Pelo menos eu não conheço, né? E como eu tenho até bastante ferro, velho. Eu... Tô nem aí. Eu vou gastar. Vamos ver. Ai, ai, ai. É assim? Ué? Ué? Ah, é só três. Melhor ainda, velho. Melhor ainda. Não gasta tanto. Show. Ele faz três. Vamos fazer seis, ó. Tá perfeito. Agora a gente vai quebrar essa portinha aqui. Pera. Ok. Coloca por fora. Vamos ver. Precisa da placa de pressão, né? Precisa. Pelo jeito, sim. O que é isso aqui que eu peguei? Poison Barb? What? Eu não faço ideia para que serve metade dos itens, gente. Isso que eu tenho. Vamos ver? Uou! Que da hora, galera. Aí sim, hein? Gostei demais. Bom, vamos fazer então essas placas de pressão. Eu tenho algumas aqui. Demais, demais. Vamos colocar aqui duas aqui já. Já vamos quebrar essas portas. Vamos colocar da nova. O que vocês acharam dessa porta, gente? Eu imitei o maluco lá, mas, cara, ficou da hora. Pera aí. Ué? Eu tinha mais, não tinha? Dessas portas. Sumiu? Então tá, né, velho? Os bagulhos somem da minha mão. Vamos fazer mais. Sumiu, velho? Sumiu. Ah, apareceu. Eita, jogo troll, hein? Aê, tem uma ali. Placa de pressão aqui. E aqui, galera, eu falei que ia fazer uma coisa. Até hoje eu não fiz. Eu vou criar vergonha na cara e vou fazer agora, mano. Eu vou fazer uns enfeitezinhos pra essa casa também, galera. Eu acho que vale a pena a gente dar essa leve investida, né? E, ó, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai pegar isso aqui. Faz essa parede, né? De pedra. Vamos cercar isso aqui que tá meio feio, né, galera? Já deixei assim o bagulho. Isso. Ficou melhorzinho do que tava, né? Bom, galera. Mas então é isso. No próximo vídeo eu continuo o up desses pokémons insanos. E é isso aí, galera. Essa vai ser a equipe provavelmente do primeiro ginásio. Eu acho que eu vou trocar o Noctown pelo Pikachu. Só pro ginásio, mas... Não sei. Escrevam aí nos comentários também pra gente saber. E é isso aí, galera. Valeu pelo apoio. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!